O maior curso de acompanhamento técnico de carcaças do Brasil foi reatualizado e foi totalmente renovado para que você possa ter a melhor informação nesse sentido, nesse setor. O curso de acompanhamento técnico de abate é um curso desenvolvido pela PEC-BR que existe nesse mercado há seis anos. Estamos realmente dando todo esse know-how, toda essa experiência adquirida nesse período para que você possa realmente tanto acompanhar o seu abate quanto fazer os seus estudos e levantamentos de forma mais eficiente. Ah, mas Kai, eu não sou acompanhador de abate, eu não trabalho com isso, não tem problema. Você vai perceber que se você fizer esse curso, sua visão global sobre a cadeia produtiva da carne e a sua maneira de medir a eficiência de carcaça vai mudar completamente. A gente tem muitos e muitos fazendeiros que fazem para saber exatamente como vender melhor o gado. A gente tem profissionais da indústria frigorífica que trabalham tanto na desossa quanto no abate que fazem para entender como é produzida aquelas carcaças e a maneira mais eficiente de atender os próprios mercados existentes no frigorífico. Portanto, é um curso muito completo, é um curso bem desenvolvido com muitas imagens e vídeos muito bacanas. Temos também as apostilas, os simuladores que nós fazemos de classificação e tipificação de carcaças. Nós vamos medir junto com vocês as boas práticas da fazenda, quais são os impactos de lesão de vacina, de hematoma, como que você sabe se foi hematoma da fazenda, se foi hematoma do frigorífico. Enfim, tudo que é necessário para você tomar a melhor decisão e a decisão mais consciente que eu tenho certeza que vai ser da sua vida sobre o acompanhamento de abate, beleza? Venha conosco, faça esse curso, eu tenho certeza absoluta que será o melhor curso e um curso equivalente a uma pós-graduação, com certeza, tá bom? Você não precisa ser formado na área, basta ser interessado, tranquilo? Então, se você gostou do conteúdo, acessa a nossa página e confere as nossas ofertas. Um abraço!